Item 6, processo 48.500, 54.00, 2006.66. Recurso administrativo interposto pela companhia energética de Rorame, face do auto de infração nº 2 de 2014 da SFG, que aplicou penalidade de multa por descumprimento a prazo para implantação do sistema de coleta de dados. Diretor Lator, doutor André Pepitone. A SFG fiscalizou a CER, isso lá em 2000, o auto de infração que é de 2014, em data anterior, objetivando verificar o cumprimento ao prazo para implantar o SCD nas usinas localizadas no sistema isolado. E após notificar previamente a concessionária fiscalização, por constatar o descumprimento ao prazo fixado na resolução 4.2.7.2011, emitiu, então, o auto de infração 2, 2014, em 29 de maio, mediante o qual aplicou a CER multa de R$ 438.000,00, aproximadamente. E a infração foi tipificada no artigo 7º, inciso 17º da 63. E o quadro 1 apresenta o resumo da multa. E, inconformada, a CER, em 17 de junho de 2014, recorreu do auto de infração. E, em 16 de julho, a recorrente apresentou proposta de TAC. A SFG, em juiz de reconsideração, decidiu não acatar os argumentos recursais, mas, de ofício, reduzir a multa para R$ 109.000,00. E a superintendência resolveu ainda não conhecer do pedido de TAC, por considerá-lo intempestivo. E a decisão foi materializada no despacho 1765 da SFG, de 2015. O processo foi distribuído, mediante sorteio público a esta relatoria, em 29 de junho de 2015. E a Procuradoria Federal, na ANEL, por meio do parecer 440, analisou juridicamente os autos ao relatório. Em Procuradoria, a recorrente foi penalizada por descumprir o prazo normativo para a implementação do sistema de coleta de dados operacionais em usinas localizadas no sistema isolado. Em sua defesa, a recorrente não nega o atraso, apenas tenta justificar a irregularidade, alegando dificuldades financeiras decorrentes da ausência de repasse da CCC, agravada pelo fato de não possuir contrato de concessão assinado, que permitisse o repasse dos custos de geração via revisão tarifária. A Procuradoria considera caracterizada a responsabilidade da recorrente pela não conformidade, devendo ser mantida a infração tipificada no art. 7º, inc. 17, da Resolução 63. Quanto ao pedido de TAC, a Procuradoria entende que sua análise está prejudicada em razão da revogação da Resolução 333, que estabeleceu os critérios e procedimentos para a celebração do termo no âmbito da ANEL. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 440, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo e merece ser reconhecido, enquanto mérito, a não conformidade N1 foi registrado em decorrência da constatação que a SERE descumprir o prazo de um ano fixado na Resolução Normativa 427 para instalar o SCD. A Tabela 1 e 2 apresentam os atrasos e as omissões identificadas pela fiscalização da ANEL nas respectivas usinas. Então, está aqui a relação de usinas e o prazo em dias de descumprimento. A gente observa atraso em média de 435 dias, mais de um ano. Isso aqui foram as usinas que implantaram o SCD com atraso. Depois tem uma outra relação de usinas que não implantaram o SCD. E é uma relação bem maior que a primeira. E a recorrente não negou o atraso, nem a ausência do SCD nas usinas apontadas. Argumentou, entretanto, que por conta de ausência do respectivo contrato de concessão, enfrentaria dificuldades no repasse de custos de operação das usinas para as respectivas tarifas no processo de revisão tarifárias em prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Sustentou que não estaria recebendo repasse relativo ao CCC, destinados a cobrir os custos das operações de empreendimentos de geração localizados nos sistemas isolados. Acho que essa questão a gente conseguiu resolver no final do ano passado, início desse ano. E ela não recebia repasse porque ela não cadastrava as usinas na conta CCC. Uma vez cadastradas, ela passou a receber esse trabalho que foi concluído no final do ano passado. E a fiscalização da ANEL ainda nos dias de reconsideração destacou que, ao contrário do que argumentou a recorrente, nos termos da regulação setorial, os custos combustíveis são sim passíveis de ressarcimento da CCC. Informou, entretanto, que a própria SES não tem enviado, era o que eu dizia, a Eletrobras os dados necessários para apurar a geração térmica e determinar os custos com o combustível associado, nem mesmo para as usinas que possuem o SCD. Assim, diante da omissão da própria distribuidora, a Eletrobras ficaria impedida de apurar e ressarcir via CCC os custos de combustível, razão pela qual a recorrente não vinha sendo ressarcida, por sua única e exclusiva responsabilidade. E é fato, ela não estava sendo ressarcida, tinha um custo da geração, ela incorria, fazia juiz ao ressarcimento, não ressarcia porque ela não apresentava os dados no sistema da Eletrobras, mas isso já foi sanado no ano passado. E também a Procuradoria refutou os argumentos apresentados pela recorrente, no parecer 440, a gente transcreve alguns excertos. Assim como comprovada a inflação, a aplicação da penalidade é obrigatória e destaca-se que a SFG, em juízo de reconsideração, considerou que a multa originalmente aplicada se revelou superior ao próprio investimento da implantação do SCD, haja vista a apresentação de nota fiscal de compra dos equipamentos de 240 mil reais. A superintendência decidiu, então, de ofício, rever a dosimetria utilizada para a fixação da multa e reduzi-la para 109 mil. E entende-se que os critérios utilizados pela SFG na nova dosimetria foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma, haja vista que se pautaram nos limites a discrecionalidade conferida pela legislação ao administrador público. Verifica-se que a multa corresponde a 0,58% do valor estimado da energia elétrica anual da recorrente, percentual muito aquém do 2%, que está lá na 63, no grupo 4. Quanto ao TAC, registra-se que, ainda que tempestivo o pedido, que se admite apenas para argumentar, a resolução 333 foi revogada pela resolução 702, ocasião na qual essa diretoria decidiu arquivar pedidos de TACs em análise. E, na ocasião, registrou-se que não se alcança os objetos pretendidos no TAC, como evidenciam os dados compilados entre 2002 e 2015. E, com a evolução da fiscalização, julgou-se não ser mais oportuno o uso do TAC para buscar melhoria na qualidade e prestação de serviços de energia elétrica. E julga-se, pois, não ser admissível a formalização do TAC. Assim, o apoio dessa fundamentação é no que consta no processo 48.500.000.5400.2006.666, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela SEP, e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo autoinfração nº 2, por infração relacionada ao descumprimento ao prazo de implantar o sistema SCD, para R$ 109.000. Aqui, a gente está acompanhando o juízo de reconsideração, mas eu acredito que o juízo de reconsideração não foi publicado, é uma opinião para o gabinete do relator, e a gente discute isso aqui logo mais. E voto ainda por não conhecer do pedido de celebração de TAC, apresentado pela SEP, em relação ao autoinfração, haja vista sua intempestividade e, assim, decidir pela inadmissibilidade de sua celebração. É o voto. Em discussão. Aqui, o que a gente, atualmente, faz é acompanhar o juízo de reconsideração no sentido de reduzir a multa, porque o juízo de reconsideração é uma decisão, sim. Ele publica até um despacho, não é? Está publicado o despacho? Só para esclarecer, quando o superintendente, no âmbito do juízo de reconsideração, ele revisa a sua decisão, ele publica uma nova decisão. Então, o que sobe aqui para a análise da diretoria é o restante do pedido. Então, se houver a manutenção do que foi decidido no âmbito do juízo de reconsideração, significa que não está sendo acatado nada do recurso. O nega provimento ao recurso e não acompanha parcialmente. Ok. Então, a gente nega provimento aqui ao recurso. E outro ponto aqui que merece ser observado é que estamos aplicando uma multa a CER. A CER, recentemente, teve sua concessão extinta e está sendo administrada hoje diretamente pela União. Mas a multa não é aplicada na concessão, a multa é aplicada no CNPJ-CER. O CNPJ-CER existe e é um fato anterior. Então, seguimos aqui com a aplicação da penalidade, em que o novo regime agora já traz as regras de acordo com a portaria publicada pelo Ministério de Minas e Energia. E até mesmo a rigor à multa foi aplicada na época ainda que ela era concessionária, que é só um recurso de uma decisão já tomada anteriormente. Então, acho que, como você falou, é a pessoa jurídica que é penalizada. Olha, especificamente em que, pese em tese, o procedimento seja esse, faça o juiz de reconsideração, publica o despacho. No caso que estamos apreciando, não houve despacho publicado. Então, o juiz de reconsideração foi encaminhado a título de recomendação da área para o gabinete do relator. Então, é o primeiro momento. Hoje, o que tem publicado é um despacho com a multa original. E vamos publicar agora um novo despacho. Então, daí o porquê de conhecer parcialmente o recurso. Então, a bem da verdade, a área não exerceu o juiz de reconsideração. Porque se ela exercer, se ela reformar a decisão, ela tem que publicar o novo despacho. Porque, no limite, se ela, por exemplo, reformar toda a decisão, ela cancela a multa. Nem subir para a diretoria sobe. Então, eu acho que aí houve uma falha. Se a área não consubstanciou o seu juiz de reconsideração e publicou, na verdade, ela não exerceu. Vamos ouvir aqui a área. Só uma observação. Quando foi feita a avaliação desse processo, ainda estava em vigor a 3.3.3, processo um pouco antigo. Na ocasião, existiu o pedido de TAC. Então, como nós entendíamos que poderia ser avaliado de alguma forma, não foi exercido o juízo, porque a nossa decisão era, não, então, que se avalie o TAC. A posição da área era por uma adição da multa, mas, alternativamente, poderia se converter em TAC. Como o pedido tinha que ser avaliado pela diretoria, por isso foi feito esse processo assim, foi encaminhado desse jeito. O rito da época era dessa forma. Perfeito. Agora, assim, a meu ver, é uma mera questão formal. Porque, quando o recurso está sorteado ao relator, independente do juízo de reconsideração da área, que pode ser publicado ou não, para mim, essa discussão é irrelevante, ela devolve a análise de todo o mérito ao gabinete do relator. Então, o relator pode acompanhar também ou não o juízo de reconsideração. Ele tem a prerrogativa de não acompanhar e voltar a multa ao termo original, ou, então, o reformato impede. Mas, o normal, no caso, desde quando você acompanha a reconsideração do juízo da área, é na decisão a gente colocar, dar parcial provimento acompanhando o juízo de reconsideração da área, reduzindo o valor, no caso específico, para o central. Mas, nem é isso. O secretário pode corrigir aqui, se eu estiver errado, mas, bem da verdade, o correto é, quando ele apresenta o recurso, vai primeiro para a área, porque, no limite, essa área exercer o juízo, por exemplo, cancelar a multa, nem é sorteado o relator, porque o assunto morre no juízo de reconsideração, a fase que antecede a análise do recurso. Então, não havendo a reconsideração ou havendo a reconsideração parcial, aí sim vem para o diretor, aí você tem razão. No limite, o diretor pode até não concordar com o juízo de reconsideração, mas eu estou falando que a etapa do juízo de reconsideração é uma fase do processo que antecipa a análise do relator e até mesmo o sorteio, né? É isso, né? É, exatamente. Nesse caso, até como a área já esclareceu, já foi o primeiro sorteado, depois feito o juízo, então acho que por isso que cabe ali o reconhecimento parcial, que a gente está, de certa forma, acatando parte dos argumentos do agente, acompanhando a análise da SFG. Não, sim, eu entendi, então, pelo esclarecimento que foi feito, que nesse caso, eu acho que o que está propondo aqui o relator está correto, porque não foi exercido o juízo de reconsideração, ele só opinou no sentido que deveria ser parcialmente acatado, né? Mas ele não exerceu, ele não publicou, até pelas razões que foram aqui já explicadas. Tiago, você queria fazer... Não, mas era exatamente isso que você falou. Só ressaltando que, recentemente, até em virtude da falta de uniformidade na redação dos dispositivos, a SGE, juntamente com a Procuradoria Federal, a gente emitiu um memorando circular, número 10 de 2016, disciplinando, orientando como que fica a redação do dispositivo frente à decisão que foi tomada no juízo de reconsideração. E a gente sugere que, no caso de... havendo modificação da decisão por parte do superintendente, tem que ser publicada... É uma nova decisão, tem que ser publicada, e que, caso seja acompanhada essa decisão do superintendente, a redação correta seria de negar provimento. Se houver uma reanálise dessa decisão, é uma nova decisão que a diretoria está tomando. Concretamente, nesse caso aqui, como não... É, nesse caso não teve, exatamente, sim, sim. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Roraima, CER, e no mérito da lei parcial provimento, para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 2-2014, por infração relacionada ao descumprimento do prazo para implantação do sistema de coleta de dados, para R$ 109.561. Também decidiu, por conhecer do pedido de celebração do TAC, por não conhecer, desculpe, por não conhecer do pedido de celebração do TAC, apresentado pela CER, em relação ao auto de infração, já mencionado, 2-2014-CFG, haja visto sua intempestividade. E, assim, decidir pela inadmissibilidade de sua celebração. Próximo dia.